Opa! Deixa eu me apresentar. Meu nome é Mauro Castro, sou professor universitário e empresário e trabalho com mentoring, que é uma forma de alinhar os interesses e objetivos de pequenos empresários, principalmente de startups, para alcançar consistência em suas proposições de negócio. Eu estou aqui para apresentar uma série de conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha carreira e dividi isso com vocês. Aproveite cada um dos encontros que eu pretendo publicar para vocês para tirar pequenas gotas de conhecimento em cima da experiência que eu vivi. Evidentemente que não vai servir tudo para você, mas pode ser que deem boas inspirações de como você pode mudar o teu dia a dia e o dia da sua empresa e da sua carreira. Empreendedorismo, carreira, marketing pessoal é o tom das nossas conversas. Por isso, acompanhe e compartilhe. Mostre para as pessoas que conhecimento não é para ser guardado, é para ser compartilhado.